Fala minha gente beleza pura esse é transporte fever eu sou coqueiro e a gente vai voltar a nossa série que estava muito tempo parada vários meses né a nossa série dos Alpes deu vontade de jogar teve tiveram alguns alguns inscritos que pediram para gente voltar a série né então a gente vai voltar vamos ter vamos dar uma noção mais ou menos do que a gente já fez nós temos uma linha principal que é a linha 1 né é a linha amarela aqui a linha de trem que na verdade ela transporta comida daqui para cá né o gado daqui para cá o gado faz comida e traz para cá para essas cidades para essas duas cidades essa comida né que é abastecida por essas duas linhas ok e aí nós temos aqui também uma linha de passageiros que vem para essa cidade e uma linha de passageiros dessa para essa também bom por enquanto tá tranquilo a nossa empresa tá ganhando dinheiro né nós estamos ganhando uma grana legal vai encostar um barco aqui agora tem 60 passageiros eu acho que de repente já merecia um investimento não dá para 50 é tá quase na hora de a gente comprar mais um barco para essa linha aqui né bom tem alguns aqui vai dar para vamos ver se vai dar para para eles resolverem a situação a gente pode já fazer imediatamente uma expansão a gente está com um dinheirinho a gente pode colocar mais uma linha aqui nesse barco o barco não é muito investimento eu estava olhando as melhores posições para gente fazer isso né e de repente seria aqui né uma legal para gente investir colocar uma estação de passageiros aqui assim né de repente é uma boa eu acho que vai ficar mais ou menos aqui que assim tá bom não é isso vamos fazer aqui que assim ok vamos construir uma estrada hum hum a conexão já ficou um pouquinho mais difícil né 115 mil bom é um pouquinho caro não porque que não pode construir aqui jogo tem uma umas maluquices às vezes que eu não consigo entender e vamos ver se ele consegue agora consegue bem tranquilo a gente vai ter que conseguir agora conectar isso aqui pelo menos tá ótimo e poderia ser melhor tá um pouquinho mas tá bom tá bom tá bom tá bom tá de nice vamos fazer agora uma linha de passar uma uma um ponto de ônibus né aqui simplesmente caro esse ponto de ônibus né ficou um pouquinho cara a construção dele aqui fica menos caro 36 tá bom tá bom e agora a gente coloca alguns pontos nessa linha nessa linha tem que passar na área das residências vamos ver onde tem residência nessa cidade fazer o negócio certinho o ponto final dela poderia ser aqui ou aqui também vou botar ele aqui vou botar um ponto final aqui aqui um pouquinho caro mas tudo bem e dá para a gente colocar alguns pontos aqui no meio né onde vai passar a linha primeiro ponto pode ser aqui aqui e de volta é claro e a gente bota um segundo ponto aqui assim aqui assim estamos meio próximos mas tudo bem tá de nice vamos fazer um terminal a gente pode botar ele aonde a gente quiser botar fora da cidade aqui tá bom aqui tá ótimo comprar veículos low base sound a obediente vamos comprar alguns nova linha a gente vai criar essa nova linha aqui um dois três quatro cinco seis e já foi feito tá aí tá funcionando super super de boa agora a gente vai fazer a linha de barco primeiro vamos comprar alguns barcos comprar navios temos esse que é de carga esse também é de óleo né esse é de passageiros tá bom comprar um nova linha daqui pra cá tá ótimo tá perfeito tá perfeito vamos ver se vai dar lucro né a intenção é essa a intenção é que dê lucro vamos botar a bola pra frente não antes de botar a bola pra frente vamos regularizar a linha linha 6 a gente vem aqui substituição a gente bota o veículo obeição substituição liga automático porcentagem a gente bota a 50% vamos ver isso vamos ver se vai funcionar nós gastamos um dinheirinho não foi muito compramos barco vamos diferenciar esse barco aqui vamos botar ele na cor da linha né Linha 7, visão geral Veículos Cor Cinzento Não aparece muito não, mas é a linha cinzenta O pneu é com Cor cinzenta Por enquanto está de boa Enquanto está tranquilo 900 mil A gente pode pagar um pedaço da dívida Nós temos 4.500, vamos pegar um pedacinho Pronto A gente tem que ter um capital na mão Vamos botar a bola para frente Vamos dar uma adiantada Não está precisando de reposição de carro Aqui nessa linha não, está tranquilo, está de boa Está bem de boa Tem bastante navio Carro não, navio Começaram a chegar os primeiros passageiros A gente podia trazer uma linha aqui para dentro do barco Aqui para dentro do lago Também Seria interessante Vamos ver De repente a gente faz isso De repente a gente vai fazer isso Tem que ver aqui Se os passageiros estão Está funcionando Está sempre passageiro aqui Está bem movimentado O centro dessa cidade está bem movimentado Essas cidades não estão recebendo nada Ainda de mercadorias Seria legal também Começar a entregar mercadorias nessas cidades E nós temos um acúmulo muito grande Aqui de De mercadoria De boi Esses trens são diferentes Esse trem aqui parece ser mais novo Isso é bom São meio antigos Vamos ver os trens disponíveis Que nós temos Só as locomotivas Tem essa prussiana aqui Vamos botar Prussiana 160 nós Vamos botar Como substituição nessa linha Essa prussiana Detalhes Veículos de substituição Tem dois Não Eu quero ver a linha Substituição Ok Tem uns 11 Carros aqui Os carros estão bons A gente poderia tirar esse veículo E botar Botar um outro Qual? Como é que a gente vai selecionar Agora aqui 25% Tá ok Não tem locomotiva Tá Eu quero Quero botar uma locomotiva Bom Vamos resolver isso Aqui assim Linha 1 É interessante Tem como a gente colocar Veículo de substituição Aqui não Modificar Ah tá Encontrei Pronto Adicionar Tá ótimo Resolvido o problema Quanto que vai custar? 1.76 Então a gente tem que ter um capital de giro Que ele possa pelo menos É Recolocar uma Olha pro cerno aí Ele vai recolocar várias Temos vários Vários trens A ser Substituídos Essa é a palavra Aqui tem sempre Que ter comida Tá chegando Aqui Tá bom Tá funcionando bem Como é que já está aqui Como é que já está aqui 21 Ele tá vindo Com 10 passageiros Tá indo Tá de boa Já tem alguns esperando 3 passageiros Na linha 7 Vai aumentar O número De passageiros Aqui na cidade Vamos já Começar a remediar Isso Obeição Vamos botar mais uns 4 aqui Linha 3 Linha 1 Linha 2 É essa Fica bem Movimentado Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Movimentado Fica bem Movimentado Fica bem Estamos com o dinheiro Vamos pagar um pouquinho Mais da dívida 1.7 Está bom a gente Ficar com esse dinheiro Como capital de giro Você tem capacidade Para 50 85 Daqui a pouco Está chegando Na capacidade Tem 3 Tem que ser substituído Por que não substituiu? Você tem que pagar 636 Mais um trem novo Será que eu botei Substituição automática? Não botei Por isso que não está funcionando A gente pode aumentar aqui Para 50% Para a gente ter Três melhores Nessa linha 50% não Vamos botar Até 75% Vamos botar Um número alto Para a gente ter Uma linha Moderna Ok? A ideia é essa Percentagem de tempo De tempo de vida 75% Quando ele chegar A 75% Do estado dele Eu acho que é isso Que ele quer dizer Talvez a gente tenha Que diminuir um pouco O número de veículos Aqui nessa linha Talvez Se bem que não Ainda tem Bastante Estamos fazendo dinheiro É bom Essa campanha está boa Essa nossa série está boa Porque a gente está Conseguindo ter um lucro Bem legal Vai dar para a gente fazer Mais ou menos Quase tudo que a gente quiser Uns 2 milhões e 800 Ainda não temos Tanto dinheiro O trem é muito investimento Mas o barco O barco já não é tanto assim A gente pode fazer Mais uma linha Para cá Vamos construir Vamos construir Uma linha nova Aqui Se for interessante Também De repente Aqui O terreno Já não está Não está ajudando muito A gente tem que construir Mais ou menos Por aqui São quase 300 mil É muito investimento Estou com medo Desse alinhamento Ficar muito distante Vamos ver as linhas De relevo Não Tem um relevo só Acho que dá Para a gente fazer Veículo disponível Novo Ótimo Vamos tentar A gente vai gastar Um dinheirinho aqui Se não der certo Não deu Tá tudo bem Vai fazer Uma meio Buraqueira Aqui Olha que está bom Aqui assim Já está Mais ou menos 100 mil Tá bom Vamos fazer Essa é uma bela subida Tem que ter um veículo bom Passageiro 100 mil 78 mil Vou fazer aqui Bem cara Vai pegar o passageiro Aqui Vai subir Vem aqui Vai vir até Até aqui Eu acho que já está bom Vou botar o nome das cidades Vai pegar duas cidades É muita coisa Muita coisa Vou botar aqui Um Dois Um Dois Uma linha gigantesca Uma linha bem 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 Grande Um Dois Aqui Vou botar um Super ponto O ideal é Ele Pronto Então a gente está fazendo Alguns investimentos Na infraestrutura Vai ter que ter Alguns Carros Aqui Pra cá Uma linha Super gigantesca Temos um novo Veículo Isso parece Mod Só que agora A gente vai ter que ter Uma doca nova Porque aquela outra doca Está muito distante 20 mil Não é nada Na borda do lado Comprar navios Esse é um navio de passageiro Esse é um navio de passageiro 50 Comprar um Nova linha Daqui Até aqui Então agora a gente fez Vamos dar uma olhada Nas linhas gerais Ó Quer dizer A gente fez um transporte legal Já nos rios Né Aqui a gente pode Continuar subindo Vamos ver como é que estão os lucros Dos navios Por exemplo Ó As linhas estão lucrativas A linha 9 Que a gente fez agora Né A linha 7 Já está dando dinheiro Vamos botar o barco De substituição Só clicar aqui Eu tinha esquecido Perfeito Pronto 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 Estamos com grana Pagar mais um pouquinho Da dívida Pagar tudo Tá Paga a dívida Não temos mais Tá Ótimo Tem bastante pão Tem bastante pão Né Entender se agora a gente ganha mais dinheiro Ainda Resta saber se Isso aqui vai dar conta Né Isso aqui eu fiz uma linha Muito grande Não é bom fazer linha Tão grande Linha 8 Então nós Fizemos já Tudo esse lado aqui Da navegação Isso aqui é um barco de passageiro Né Ótimo Ótimo 75 passageiros Passageiros Vai pra este Substituindo pelo navio novo Né Belo bonecão Não sei se o trem A gente vai usar Essa locomotiva nova Vamos dar uma olhada Essa nova locomotiva 800 mil 55 nós Quilo newtons Tem mais poder Tem mais poder Né E vai 70 km por hora Tem essa cab também Que vai 70 km por hora também Mas eu queria que aguentasse mais esforço 340 kW Parece que essa aqui Isso é melhor pra carga Né Essa aqui de repente É uma solução Pra lugares elevados Né Que o trem Tem que subir Alguma Alguma Uma elevação Né Tá com muita comida Aqui Felizmente Esses carrinhos Todos Né Estão transportando Eu acho Tem muito carrinho vazio Aqui Né Tem por que Eles estarem vazios Não Estamos com 5 milhões 58 aqui 26 Um ou outro Ainda tá de boa Agora os passageiros Podem Percorrer Longas distâncias Né Vamos ver se a gente vai dar vazão Aqui Não chegou com nenhum passageiro Estranho Minutinho Muito bem Voltamos Mas Vamos ficar por aqui Já deu pra gente Resolver E aumentar bastante A nossa linha Né Nós estamos com um dinheiro Bem Bem legal Eu queria muito saber As dicas e sugestões De vocês Pra gente Aumentar Ainda mais Né Essa nossa história Aqui nos Alpes Tem algumas oportunidades De comércio De transporte De mercadoria E deve ser isso Que a gente vai fazer No próximo episódio Principalmente Essa pedra aqui Eu tava de olho nela já Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui